Andando pelas ruas da cidade Ouvi um pregador dizendo assim É bom que esse povo se prepare Jesus Cristo em breve voltará aqui É isso aí galera, a gente acabou de gravar um clipe aqui na Hit A gente tá muito feliz Foi um dia especial pra banda J42 Um dia especial pro PC Junior, que é o diretor de vídeo desse projeto A gente tá com aquela sensação de dever cumprido Chovendo demais Mas assim, foi provisão de Deus, até mesmo a chuva Cara, a galera muito animada, a galera compareceu Assim, amigos vieram Então a gente tá muito feliz com o que Deus fez E assim, ansioso pra ver o resultado Agora vai pra parte de edição e tal E aí a gente tá esperando pra surpresas que virão por aí agora nas edições Então assim, fica ligadinho aí Em breve a gente vai dançar na rede, a gente vai dançar na gente TV O novo clipe da banda J42 Jesus está voltando, cara Essa música que fala muito dessa verdade Que a gente precisa proclamar que Jesus está voltando, meu velho Nessa atualidade aí que a gente tá vivendo de manifestações Que a maior manifestação seja divulgar o nome de Cristo Seja divulgar que Ele tá voltando, velho Na verdade quando eu ouvi a música pela primeira vez A gente ouve a música aqui, né Eu, Thiago, Rafa, Vanessa, André, a equipe toda Eu fico ouvindo música aí Vai espalhando pela empresa inteira Que a gente escuta alto E aí a gente meio que foi criando junto A gente meio que fez uma manifestação aqui dentro Tava todo mundo envolvido naquele espírito de manifestação, de mudança E aí a gente entendeu que o resultado dessa manifestação é simples É que o país precisa de Jesus E aí a gente quis fazer uma manifestação Na verdade retratar, a gente vai usar cenas das manifestações Mas a gente fez uma manifestação aqui no pátio da RIC Afirmando isso, que a solução Jesus está voltando E eu vou morar no céu Esse foi basicamente o roteiro Foi até teoricamente fácil, foi na época A gente foi escrevendo aqui A gente vibrando Cara, vai ficar bacana, vai, vai Ligamos pra eles, agendamos pra hoje Coincidentemente não foi Parece desarmação, né Dia 15 de julho é um dia especial pra mim Fazendo o Quadragésimo vezes 10 400 videoclipes Em 20 anos de carreira Então, nega é um bolinho Show de bola Programa o grão Então, gravando isso, que o meu não tinha sido E aí a gente vai fazer o meu não sobre o добro Ele ainda não bl Alpha comprou seu Vem pra rua!